Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim Eu era, eu era, ainda atitulado Cê de Cabo Frio E ele virou para mim e falou assim O Cê de Cabo Frio é uma igreja profética? Aí eu virei para ele e falei O que é uma igreja profética? Aí ele falou assim Eu falei, eu sei que você não sabe o que é É porque você acha que igreja profética é uma coisa Eu vou te ensinar o que é igreja profética Com uma oportunidade que eu tive que ensinar E ele me perguntou, a igreja é uma igreja profética? E eu devolvi a pergunta Vocês estão achando que eu fui deselegante? Jesus fazia assim Jesus respondia uma pergunta devolvendo outra pergunta Ele fazia isso Aí, eu virei para o jovem e perguntei O que é uma igreja profética? Aí ele titubeou Igreja profética não é verdade Não, 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 vou te ensinar agora O que é igreja profética? Gente, preste atenção Em Israel, antes da chegada de Jesus Israel era a representatividade Israel, como eu já disse aqui Vou repetir Era um pedacinho inteiro, até esse tamanho Menor que o estado do Rio de Janeiro O senhor Zezinho, por exemplo, que anda de bicicleta Eu vi Atravessa Israel a bicicleta Um cara bom de bicicleta Atravessa Israel em oito horas Começa de manhã, à noite ele atravessa Eu estou falando sério Um cara bom de bicicleta atravessa Israel Eu ia me expor na conexão a Israel Quatro horas, num máximo de ônibus É um carro Israel estava no meio Já falei isso aqui, vou ensinar Você pegou o mapa do mundo antigo O Egito, lá onde é Israel Aí passa o que vai aqui em Israel Aqui nessa porta, aqui em Europa Até a Espanha É um tumerão Isso é o mundo antigo da época Bota o mapa no chão Já coloca Botou o mapa no chão Quem está olhando de cima Aquele pedacinho de terra É o meio Exato da terra É o meio E é o único pedaço de terra Que faz divisa com o sul Com a África Com o Oriente E com a Europa É o único pedaço de terra Que fazia divisão Divisa com os três continentes E quem viveu os três? Lugar perfeito Para eu me revelar Para trazer de volta O povo A verdade Para destruir toda essa ignorância Para trazer luz Às nações Israel é escolhido para isso Então O próprio Jesus disse A quem muito é dado Muito é cobrado Então Israel tinha muita cobrança Sobre ela Porque ela denominava A nação de Deus Para aquela época E se você quiser pertencer a Deus Então é muita cobrança Se você acha que a vida é pesada É assim mesmo Porque E foi depositado sobre você Muita graça Foi depositado sobre você Muita confiança Então Israel tinha cobrado Por causa disso Israel tinha muita cobrança Ei, olha que interessante Olha que forte agora Quem era o representante máximo de Israel? O rei O rei se corrompia várias vezes 19 de um lado E 22 do outro Dividiu norte e sul Israel Quem era a segunda maior representação de Israel? Era a religião Era o sumo sacerdote Também se corrompia direto Aí Deus tinha uma terceira via A terceira via A terceira via Era um homem simples Que eram chamados Os profetas Os profetas Homens simples Elias de Berceba Que te espita Eliseu o carroceiro Ezequiel Um louco Que ficou 365 dias Deitado numa só posição Tinha 35 quilos Tinha 35 quilos só de cabelo Cabelo ia até os pés Homens simples Amores Um agricultor Sim Deus então levantava personalidades Do meio do próprio corpo E um dia para ser boca dele Para poder profetizar Isaías, por exemplo Isaías o profeta Ele era Primo do rei Osias O rei Osias morreu Ele viu a glória de Deus Naquele momento Começa o ministério Do profeta Isaías Capítulo 5 Até o capítulo 12 Isaías profetiza Contra os reis Que dormiam em cama de ouro Enquanto o povo Passava fome Ouro e ossos de marfim E o povo passava fome Ele profetizou Contra os legisladores Isaías capítulo 7 Que faziam leis Por trás do povo E beneficiava o rei Que prejudicava o povo Eu estava Zezinho visto Eu deixei a conta de água Na minha cara cortada Aí eu fui Peguei a conta de água Vou pagar A boa água ferrou Eu sou um cara pobre Igual qualquer um outro Não sei se eu estou falando Com o povo certo Mas não aconteceu isso Com ninguém Mas eu fico vergonha Só que é isso Aí eu tomei a conta de água Na minha casa Juntou três contas Juntei as três contas E fui lá Para poder negociar Não tem que pagar Tem que ter água E os filhos Precisam tomar banho Para a escola Aí quando eu chego Na polavis A menina vira para mim E fala assim Eu só tenho que pagar Tudo de uma vez Para religar a sua água Aí eu falei Para ela Você não pode citar Não Eu tenho que pagar Três agora Ela não tem negociação E tem um detalhe Você vai ter que pagar Oitenta e oito reais Uma multa de corte E mais oitenta reais Uma multa De religação Aí eu falei Eu tenho três contas De uma vez que pagar E eu agora tenho Uma multa de oitenta E outra multa de religação De mais oitenta Não dá uma revolta na hora Não dá Não dá Mas são muitos Os legisladores Foram eles Eles que deixaram passar Eles são os responsáveis E na hora eu me vi Aquela porra Eu falei Cara Imagina o povo Isarias foi lá E puro Meteu a barreira E contra os legisladores Não acabou não Isarias No capítulo nove Isarias Ele profetizou Contra os bebejões De Israel Eram os ricos Abastados Que tinham a miséria Em volta Eram quatro impostos No povo E os ricos Bebiam a noite inteira Fazendo festas e fardas E Isaías Não acabou não No Isaías capítulo doze Isaías foi Contra os religiosos A própria religião da época Já o Josézinho No equilíbrio A própria religião Sabe o que Isaías disse? Vocês se reúnem Nas suas reuniões Solenes Vocês cantam Com a boca Mas o coração De vocês Está longe De Deus Vocês levantam As mãos Para adorar Mas não se importam Com o sangue Injusto Injusto Derramar Em sua boca O que é o Grilo de Deus? Por isso que a gente Prefere ser evangélico É melhor ser evangélico Tem coisa na igreja Sabe? Eu fumava Agora não fumo mais Eu bebi Agora não bebo mais Vamos fazer uma campanha De sete semanas Vamos fazer Vamos dar Nosso tismo Melhorar de vida Aquela coisa Tem pizza Na ideia É melhor a gente Ficar com esse engarte Nós somos evangélicos Nada disso Ei, olha para mim É muito mais profundo É muito mais profundo Por isso que as igrejas Evangelhas estão lotadas E elas não modificam Quatro, quatro, quatro Nenhum Porque a gente está Lá dando madeirinha A gente está Lá dando madeirinha Muito mais profundo O reino de Deus É muito mais intrínseco O reino de Deus Ele precisa entrar Em todos os braços Da sociedade E gritar Pela justiça de Deus Ele precisa Eu disse aqui Na semana passada Na minha última agregação Jesus disse assim Eu não vim Trazer A parte Para você Eu vim trazer Uma espada Como? O que Jesus veio fazer? Ele tirou a velha Dos nossos olhos Ele falou Agora toma uma espada Você agora é um discípulo meu Eu morri Lutando por justiça Mas ressuscitei E eu vou dar uma espada Com vocês Lute Porque a paz Só vem depois da guerra Então diga Amém 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 Não tem paz Sem guerra Mas Jesus disse Toma Agora tem meu discípulo Toma a espada Eu vim trazer a espada Porque às vezes Vocês vão se dividir Com alguém Porque ser discípulo De Jesus Não é fácil Então Jesus está dizendo aqui Em Mateus capítulo 21 Eu O reino de Deus Vou retirar De vocês Vou tirar Porque acabou O reino de Deus Não está na religião Pode até estar Dentro da religião Pode até estar Mas o reino de Deus Está com todo aquele Que compreendeu isso Que compreendeu essa verdade Se disponibiliza por isso E pode ter sido A estratégia maligna Dos últimos tempos Não se distraiu Nós estamos distraídos A gente está vivendo Cheio de problemas Traumáticos Emocionais A palavra de Deus Não aprofunda Ninguém mais Você está trazendo Uma palavra dessa aqui Eu falei Jezinho Eu fiquei durante um ano Não é isso Que eu pregava sempre lá Quem estava comigo lá É sempre a mesma coisa Pregando a gente Deu na veia Na veia Na veia Falando Vamos parar Esse cara Deu dinheiro Uma bobagem E vamos investir No reino de Deus E promover Justiça social Se eu tenho aqui 10 mil reais Aqui 20 mil reais Vamos promover Justiça social Primeiro a gente tem que Começar entre nós Vamos supor que entre nós Existam 12 discípulos 200 discípulos Ah, vamos lutar Vamos lutar Contra as injustiças Nesse mundo E aí, nosso meio E no nosso meio No nosso meio Que é o pobre Que paga mil e poucos Vamos juntar os 194 Vamos construir uma caseta Para tirar ele para o que é real Vamos promover Justiça entre nós E promover Justiça para os outros Vamos promover Justiça entre nós Entre nós Nós Por que que Jesus disse? Foi Jesus que disse Não fui eu Jesus disse o seguinte Por que? Lá em Israel Lá em Jerusalém A coisa funcionava o seguinte A cidade de Jerusalém Ela é Se eu tiver Se alguém terminar E pode discordar comigo Se eu errar aqui A cidade de Jerusalém Ela é bem pequena Eu não vou dizer Eu não vou dizer Que ela é o tamanho Da cidade de Igual Porque é menor Ela é menor A cidade de Jerusalém Hoje Ela tem Uma cidade A cidade velha Ela está no meio Murada E em volta Tem a cidade O Abel Então a cidade velha Que já foi construída Por cima da velha Esses muros Têm as portas Tem a porta do lixo Que tem um lixo Que ela é chamada De Geneno Que hoje é perito do inferno E é onde passava o lixo De Israel E tinha uma porta Que era chamada Porta da Agulha Que é onde os viajantes Viam de camelo E eles tinham que passar Que era o lugar Onde podiam guardar o camelo E normalmente Essas portas da agulha Não dava Para passar o camelo E passar As budigamas Que os viajantes traziam Então tinha que deixar Para fora As cestas Tudo Mas Jesus disse assim É mais fácil Um camelo Passava o curado Para a agulha Do que um rico Entrar no meio do céu Jesus não tinha Nenhum problema com o rico Nenhum Nenhum problema com o rico Qual é o problema de Jesus? Jesus queria que todo mundo fosse rico E tomara que eu seja rico um dia Mas qual foi a ideia de Jesus? Chegou um rico Sabe quantos ricos Chegaram até Jesus na Bíblia? Só teve três ricos Só três Chegaram até ele Um chegou para ele E falou assim O que eu faço para ser salvo? Eu quero ser salvo Eu tenho Aí ele falou Você tem que nascer de novo Bom, primeiro Tu volta Você tem que se arrepender Profundamente de ser Foi Nicodemos Era um senador O segundo Foi um outro rico Que chegou para ele Foi um jovem rico Ele falou Aí o jovem chegou para ele E falou assim Eu quero ser salvo Mas eu sou Desimista Eu faço voz do homem Jesus virou para ele E falou assim Pega a tua riqueza E divide ela no esporte Por seu exceção Jesus não tem problema Com nenhum rico Jesus tem problema Com quem anda a riqueza Fala alguma coisa aqui Escuta o que eu vou falar Que eu nunca falei Isso vou falar Esses 200 discípulos Que nós vamos jogar juntos A minha oração É que todos os 200 Sejam ricos Eu quero que Luiz Felipe Abra o negócio E dê certo Começa 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mil Por mês 90 mil por mês Mas quando chegar para ele E falar assim Nós temos Entre nós Nós temos um discípulo Ponto Que paga Mil e pouco de aluguel Vitor Nós temos um discípulo Entre nós Vai juntar Luiz Felipe e Vitor Vamos construir uma casinha Para eles Vai custar Vai sair uns 30 mil Para cá Tomar casa Pega uns 60 mil Toma Na ordem Vamos promover Justiça Então a gente quer gritar Reino de Deus lá fora Começa aqui na gente Luiz Vocês estão dispostos A andar nessa ideia de Jesus? Amém Estão? São ou não? Sim Então Não estou inventando nada O reino de Deus Foi tirado de vocês E foi dado Por que eu entro? Foi tirado da religião Gente Porque eu não posso entender Eu não posso entender Que uma religião Seja capaz de construir Um prédio De 20 bilhões de dólares Eu não posso Eu não posso aceitar Que a religião Acumule o homem dentro dela Eu não posso Acreditar Que na religião Se coloca uma cadeira Porque eu estou falando O que eu sei Aí ele fala Mas eu estou falando O que eu sei Que compra uma cadeira Que custou Oito mil reais É a cadeira do bispo Para botar Desculpa a bunda Porta de César Oito mil reais É a cadeira do bispo O que eu vi Então você vive Em igreja Em evangélica Fortuna O reino de Deus É simples E a gente está Para promover Uma revolução Nessa região aqui É a cadeira do bispo Eu abri mão De mão de coisa Para a gente viver Vocês estão por fora Eu estou em fase De reajustes Olha Eu estou dando Uma descansada Na minha mente Porque capaz De sair um gigante Aqui nós vamos juntos Fazendo muita coisa Umaeye Construindo restaurante Levante Edifício De gestionamento De gente Que sofre E vamos embora Vamos embora E levar do reino Deus traia fora, esse é o desejo meu para você